O que você vai mostrar agora pra gente aqui? E tem o cheiro de terra molhada, o cheiro de terra molhada que é especial, que é aquela que eu fiz falando da minha infância em Campos do Jordão. Fiz pra beber as nossas recordações. Quer? Pode ser? Vamos. Vamos de cheiro de terra molhada. Maria Marta. Eu quero a dona genita. Eu quero a genita e a tia vizinha. Eu quero as partes de chuva pra gente ir pro quarto brincar de casinha. Eu quero a dona Lourdes, eu quero o Paulo e a Vera. Eu quero o Tom Gui. Eu quero as noites geladas e as manhãs de geada. Eu quero o ventezinho que nunca mais ouvi. Eu quero o quiosque. Eu quero ir pro bosque da fonte de mato. Eu quero a flor da pereira. Eu quero o chumbo da pereira e das amoras do mato. Quero as hortências, as balhas, os copos de leite, a violeta, o jazim. Eu quero o rio amarelo e a cerca de rosas do nosso jazim. Eu quero o sol banhando o pinheirado do nosso caquizeiro quintal. As nossas caminhadas na estradinha do convento. Hoje a lembrança caminha pela estradinha do peito. Eu tenho uma fogueira no meu coração, ardendo a noite inteira, passando o pinheirado. Eu tenho um céu coalhado de estrelas na memória. Eu tenho um luar apanhando a nossa história. O terraço, o telhado, o porão. Eu tenho uma saudade danada. Ai, quem me dera medo de boiada. Ai, quem me dera tudo como era. Ai, quem me dera um cheiro de terra molhada. Meu Deus. Não é marrom, você compõe, você não chora, não. Aqui o Cláudio, Cláudio. Está com os olhos. É uma coisa tão chuma. E essa especialmente me fala muito ao coração. Eu sempre me emociono bastante. Obrigada. Obrigada. Hola. Olá. Olá. Obrigado.